Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Valkyria e eu estou aqui com a minha conta Darkness, que é a minha conta mais upada, na qual eu vou fazer o ataque a Vanhala. E pra aqueles que não conhecem, a torre Vanhala é um evento que ocorre para a gente conseguir Figs na qual a gente vai fazer compras na loja. E é também um meio de conseguir Orbs, conseguir também equipamentos e também algumas outras coisinhas. Vou baixar o volume aqui, porque na minha opinião está um pouco alto aqui. Eu já estou no piso 2, então já estou na área 2. Já estou no... Eu acho que o certo seria dizer que estou no piso 12, na área 2. Estou teoricamente no segundo andar. Já vou começando aqui a abrir um baú que eu já tinha conseguido. Conseguimos 3 Orbs, 1 Frasco de Mana, Fishes, na qual a gente vai conseguir trocar na loja. E um anel para fazer reforço, se não me engano. Agora vamos entrar aqui numa batalha. Eu pretendo subir até o máximo que eu puder. Então, espero poder usufruir bastante disso. Temos aqui um level de uma taxa de força de 17 mil. Estará todos os heróis que eu tenho. Praticamente isso aqui é de graça, depois que se passa a contagem. Vamos escolher aqui os mais fracos. O mais fraco que tem uma força de 27 mil, comparado ao oponente, tá bom? A arena, para aqueles que são novatos, para aqueles que não estão pegando agora o jogo, e que estão vendo o meu vídeo, O piso em si, ele é feito para ver até onde você pode chegar. É meio que um desafio. Independente se você é fraco ou não, os primeiros oponentes vão ser fracos. Então, você vai poder ainda lutar, você vai poder ganhar algumas fichas, ganhar alguns equipamentos, ganhar baús. Sei que vocês que estão no início não vão conseguir ganhar um equipamento foda e tal, mas vocês já vão conseguir ganhar um razoável, pois o evento vai se repetir futuramente, assim que acabar o prazo. Ganhar um baúzinho aqui, conseguimos um orb, mais 20 fichas e mais algum de mana. Alguns equipamentos são um pouco caros na loja, já vou avisando, né? São de 10 mil, 5 mil e tal. E com isso, vocês vão ter que saber que vai ter que guardar bem se você quiser comprar um item lá, principalmente equipamento. Os equipamentos mais fortes são caros, então você tem que guardar bastante fichas. Tirando isso, não temos mais nada de mais, eu faço o acúmulo de fichas. Nessa minha conta, eu vou acumulando o número de fichas suficiente para eu poder trocar lá na loja. Já fiz uma compra, foi no primeiro evento da torre que teve. E atualmente agora só estou fazendo agora, só para ver até onde eu posso chegar. Eu não sei qual piso eu cheguei na última vez, está no meu histórico. E só morreu um na minha equipe. É. Eu costumo usar sempre os mais fracos, porque se for usar os mais fortes, vai ser meio que um desperdício, sabendo que eles vão vencer de todos que aparecer na frente. Então eu pretendo usar só os mais fracos até chegar na minha equipe principal. Para aqueles que têm muitos heróis, é muito bom isso, pois vai poder ir enrolando, podendo fazer as torres até chegar na sua equipe. Tipo, a minha equipe principal é o Thor, é a Givag, a Ninji, a Rin, e se não me engano, a última é a Luka. Tirando esse, já não tenho mais... Cara, essa garota da calcinha é louca. Essa Kubus, eu achei o nome dela. Eu achei ela muito louca. É, fazendo essa estratégia de usar os mais fracos para depois usar os mais fortes, é bom que aí já vou, quando eu estiver já num patamar alto, eu já faço eles de peão e depois eu uso a minha equipe principal para ver até onde eu chego de verdade. Usando a minha equipe principal, se eu estiver já no nível alto, na torre, assim que ela morresse, pronto, eu ia ter que parar por causa que se minha equipe principal já não consegue vencer, os outros só vão tirar o mínimo de dano. Então, vocês têm que upar alguns heróis já sabendo que se tua equipe principal não der certo, vai ter uma secundária que pode, talvez, matar. Então, upando o jeitinho não se foquem somente na equipe principal. Vocês têm uma gama de heróis enormes na qual vocês podem estar investindo. E é bom sempre ter uma equipe reserva. geralmente para quem vai na grande arena que precisa de três equipes. Vamos ver aqui. Olha só, propaganda aqui da punha de ferro. Não, punha mecânica. Bem bacana. Será que a internet? Hum, é demais. Será que a internet? Será que a internet? Será que a internet? Será que a internet? é mais um baú. E assim conseguimos mais um baú. Vamos ver o que a gente conseguiu ganhar. Uma borboleta. Bom, para quem está no começo. Não, na verdade é um fragmento. Legal. Também temos mais 20 fichas e mais uma de mana. Vamos aqui para o piso 15. E agora já aumentou um pouco o grau de dificuldade. Vejo que agora está com a taxa de força 21 e que eles têm uma borda azul. Para aqueles que não entendem o sentido das bordas, se você tem um herói que está na borda verde, aliás, borda branca, ele não tem orbes. Ou você acrescentou orbes e não promoveu. Ao promover o herói, ele vai ir para a borda verde, na qual você pode adicionar mais seis orbes. Não me engano, não me engano, não sei. E ao adicionar esses orbes, você vai poder promovê-lo de novo. quando você chega na borda na borda quando você está no início é a borda 1. Que é a borda branca na qual tem 1 para você promover. Quando chega na borda verde, você já vai poder promover ele três vezes para poder ir para a borda azul. Que na borda azul também vai ser três vezes que você vai poder promovê-la para chegar na borda roxa. Que é uma das mais fortes. Que é a mais forte, na verdade. Para quem vai adicionando orbes, os orbes vai dando mais defesa, mais velocidade, mais PRC. Vai dando também mais ataque mágico, ataque normal, defesa e tal. Então, dar orbes dá uma vantagem enorme para os heróis. Os meus heróis em si, alguns já estão na borda roxa. Esses que eu estou usando estão na borda verde por enquanto. Pois eu também pretendo botar eles no patamar do azul. E alguns do azul botar no patamar do roxo. E aqueles que já estão no roxo, deixarem eles ainda mais fortes, chegando até o máximo que for possível. É claro que o gasto para isso é grande, principalmente de vigor, principalmente de fichas. São um gasto enorme para quem está na borda roxa. Cara, esse aqui ficou fácil demais. Esse cara é foda, velho. bom, já estamos subindo mais um piso. Espero conseguir mais um baú, pelo menos. Os baús vão vindo aleatoriamente, tipo, você passa por um certo piso e você ganha um baú aleatório que você tem que esperar algumas horas. Não conseguimos. eu não sei a cor desse baú. Óbvio, mas... Vamos aqui para o piso 17. Espero que depois desse piso a gente ganhe mais um baú vermelho. Eu acho que é um baú cabeceiro, se não me engano. Mesmo equipe, estou com 30k de força. Já é uma força moderada para esses níveis de piso. Se eu já estivesse em um nível alto, eu já tinha perdido muitos heróis. Sem brincadeira. E... Vamos lá. Muito bom. O dano foi pouco, mas... Já é... Já dá para ter uma noção. O bom de você utilizar seus heróis mais fracos subindo no piso é que você já vai conhecendo seus heróis, sabendo como eles são, quem vai se comportar na frente, quem vai se comportar atrás, como vai ser os ataques deles e assim por diante. Chegando aqui no piso do 28. Vamos usar os mesmos heróis até alguém morrer e substituir pelos próximos. Eu acho que eu estou com dois tanques. Para aqueles que não conhecem a distinção, temos os que têm o símbolo de uma espada, os que têm o símbolo de um bastão de mago e o símbolo de arqueiro. Aqueles que têm espadas são tanques e a tendência é sempre ficar na frente. Aqueles que têm um varão de mago, a tendência é sempre ficar no meio e quem tem o símbolo de arco são os de longa distância que ficam sempre atrás. Então, sabendo organizar, entendendo essa parte, vocês vão saber quem vai se comportar na frente, quem vai ficar atrás, quem são os tanques que têm que ter mais defesa, têm que ter mais ataque. Então, dependendo de quem é seu tanque, o que você vai atribuir nele. Para aqueles que são arqueiros, eles têm a tendência de serem rápidos no gatilho. Referência a um herói. Para aqueles que têm que também têm uma maior chance de esquiva, eu acho que são mais os elfos que têm essa tendência, se eu não estou enganado. Vamos perder o Sturl. O meu representante é esse demoniozão de fogo. Eu escolhi ele depois. Ele era o mais maligno que eu achei, na minha opinião. Não no modo história, mas sim na sua característica em si, no jeito que ele se porta. Eu tenho poucos heróis comparado a alguns. E, sério, tem muitos heróis ainda aparecerem no jogo. É uma gama enorme de heróis que tem. Para aqueles que já viram o jogo no modo japonês, existem muitos heróis. Esses heróis que a gente tem são poucos ainda. Existem muitos heróis muito foda também. Opa, não acho que eu pedi das palavras. Muitos heróis muito fortes. Heróis com habilidade. Olha, um baú carmesinho. Bom, vamos ter que esperar uma hora e meia para poder abrir ele. Pois bem, atualmente só vem mais um herói novo. Para aqueles que estão pegando o jogo agora, fiquem sabendo que de vez em quando eles vão adicionando novos heróis, vão colocando outros para você se acostumar. Não é um jogo que você fica um mês, dois meses justificado só em 20 heróis e depois eles vão adicionar um herói. Não, eles vão adicionando um herói a cada período para que não fique exacerbado de heróis e também para não se enjoar fácil de alguns. você se acostuma com os teus que você tem e quando vem um novo herói já é para você upar ele, ver como ele é, se acostumar, ver se ele serve na sua equipe ou não. Então, vai vir vários heróis ainda. Tivemos evento de Páscoa, tivemos vários tipos de evento. Vão vir novos também de acordo com o ano. Então, é um jogo que está se atualizando constantemente. Atualmente, teve uma atualização ontem, se eu não me engano. dia 24, se hoje eu acho que é dia 25. Eu não sou péssimo de data. E na atualização que teve, melhorou o carregamento. Para aqueles que, opa, hoje eu vou continuar. O baú do piso. Eu acho que é um baú roxo. Olha, uma alma de um elfo, item de XP, outro de mana e mais 68. Terminamos a área 2. Indo para o terceiro piso. Aliás, a área 3, piso 21. Bom, voltando do que eu estava falando. Eu até esqueci. Para aqueles que estão no começo vão vir novos eventos. Eu acho que isso eu já falei. Cara, eu fui falar do baú e esqueci do que eu estava falando. Espero poder lembrar o que eu estava falando. Porque eu estou fazendo isso meio que direto. Eu não estou fazendo uma gravação por cima. Eu não vou apagar o áudio. Eu estou fazendo isso direto. Fazendo a gravação. E... Cara, eu não consigo lembrar. Que brincadeira. Eu não consigo lembrar do que eu ia falar. Bom, se era sobre os eventos... Ah, é. Era sobre a atualização. A nova atualização que teve veio corrigindo alguns erros que estavam ocorrendo. E para aqueles que estão no jogo, você tem a opção de baixar o aplicativo o APK na Play Store de graça. Não precisa pagar nada. E ao iniciar o jogo, você já vai estar executando... Deixa eu ver. Eu acho que um 70 MB extras. Um 20 MB a mais. Que ele vai pedir para baixar. Que vai ser necessário para você executar o jogo. E ao baixar esses dados, já vai iniciar um carregamento lento. que toda vez vai estar escrito baixando, 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 bem no canto da tela. Aqui é onde aparece esse bonequinho da Manny se mexendo. Está escrito carregando no meu. Se eu não tivesse baixado os adicionais, já está escrito baixando, baixando sempre. Então, depois de baixar os adicionais necessários, você vai ter que ir em opções e download nos adicionais. É questão de... Dependendo da tua internet, vai ser questão de horas ou questão de minutos. Então, espero que vocês tenham paciência em baixar. Eu acho que são mais de 400 MB. É pesado? É, mas vale a pena. Vai estar baixando vozes dos heróis. Caraca, só uma! Vai estar baixando vozes, vai estar baixando os equipamentos, os heróis, os detalhes. Vai estar baixando tudo o que for necessário para rodar todos os heróis no teu dispositivo. E assim que sair uma atualização ou atualizar um novo evento, você vai lá de novo em opções e baixa os novos adicionais. Nesses novos adicionais que eu baixei, eu acho que foram 30 adicionais, 70 adicionais. Então, foi o herói novo, foi o equipamento novo, foram os novos equipamentos, novos ups. E também, nesse novo APK, também houve uma correção de bug, na qual o carregamento agora ficou mais rápido. Percebi por causa das missões de heróis que eu tenho mania de apertar rápido lá para sair. Eu faço utilizando fichas e depois eu tento sair rápido de lá das missões para ir para a próxima e eu percebi que o carregamento ficou bem rápido. Ele está executando melhor. Depois disso, correções de bug. também houveram algumas melhorias em algumas coisas, mas vai muito de acordo com o teu dispositivo. Se o teu dispositivo já estiver ruim ou já estiver com muita coisa, recomendo não baixar os adicionais. Continue com o modo carregamento lento, porque assim vai demorar? Vai, mas pelo menos vai deixar ainda mais memória no teu celular até você poder expandir ou comprar um outro dispositivo. Se você já tem memória no teu celular disponível, baixe os adicionais. Recomendo muito. O carregamento fica melhor. Você vai ter uma jogabilidade mais rápida. Você vai ver a grande diferença de jogar sem os adicionais e jogar com os adicionais. E eu já estou no piso 24. Eu não vou falar mais nada. Eu vou apenas acelerar o vídeo, eu acho. Se der, eu acelero o vídeo, senão vou deixar como tá. Porque eu acho que eu não tenho mais nada pra declarar agora. Se eu for explicar mais alguma coisa, eu vou explicar num vídeo fora a parte como eu já fiz no vídeo do 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 Ferreiro. Naquele eu expliquei como funciona a parte de refúgio, de como funciona a fundição. Então, pra aqueles que ainda não viram esse vídeo e não sabem como fundir ou como aumentar a habilidade de uma arma, vai no vídeo que eu vou deixar na descrição. É o vídeo sobre o sobre o Ferreiro. Eu vou estar explicando já tudo sobre. Assiste tudo até o final, mesmo que não tenha que já tenha explicado assim, só pra deixar. Eu reforço explicando de novo. É meio que demorado, mas vale a pena assistir. Eu não vou me prolongar nesse vídeo, só parei mais pra mostrar a torre, pra mostrar os ganhos. E eu só pretendo chegar até aquele outro baú. Não sei se você vai mostrar. Vou ganhar mais uma faca, um item misterioso, ficha e fragmentos. As recompensas deles vai ser de acordo com os baús que você vai ganhar. então vai variar de acordo com o piso que você tá caramba. Aqui tá mostrando todos os pisos. Vamos ver aqui. Área 1, baú roxo, faca única, item misterioso, puxar o anico, ficha de assalto, fragmentos, Aí como é que é? Prássica de mano. Área 5, área 6, área 7, eu tô na área 3, vamos ver a área 4. Se eu subir na área 4, eu já vou ganhar ficha de assalto, mana, faca única, cristal um enico de algum herói, faz com a de mana. Na área 5, um equipamento exclusivo, capuz da sabedoria, habilidade de ataque mágico e barreira de absorção de ataque mágico. E essa vai ser na área 5. Na área 6, a gente vai ter, deixa eu ver, recompensa, equipamento exclusivo, recompensa misteriosa, cristal anico. Tá, ele só disse que vai ser um equipamento, equipamento. Não disse qual. Na área 7, a gente já vai ter um equipamento também. Na área 8, também. E assim vai, se vai melhorando. Aqui, área piso 10, baú roxo, equipamento exclusivo, arco do mal, habilidade, dano e maldição. Cara, muito boa. Deixa eu ver, área 6, repete-se infinitamente. Área 11, esse vai ser zinho. Bom, dependendo do baú, você vai ganhando equipamentos. Então, eu já ganhei um baú carmesinho que vai abrir daqui a 1 hora. Também tem o baú roxo que eu vou concluir ali naquele final. E os baús convencionais que de vez em quando você vai ganhando alguma coisa. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço para quem assistiu o vídeo. Não vou deixar o chat rolando, pois eu creio que estava numa treta muito louca. Agradeço para quem viu o vídeo. Se você gostou mesmo do vídeo, eu aperto em curtir. Se você quiser algum vídeo exclusivo sobre alguma coisa, explicando algum detalhe, deixe no comentário ou mande uma mensagem no meu chat. Eu estou usando tanto o chat do Darkness, que é essa minha conta, que é a minha conta oficial. Mas também eu estou usando a conta Lorde. Se eu não estiver utilizando uma, eu estou utilizando a outra para gravação. agradeço pelo vídeo. Aliás, não que eu agradeço pelo vídeo. Eu agradeço por quem assistiu o vídeo. Eu sou muito atrapalhado no que eu falo. Para quem não conhece, essa é a minha conta. Para quem gostou o vídeo, deixe ao gostei. Se você quiser continuar acompanhando os vídeos que eu vou estar trazendo, se inscreve no canal. Deixe aí no sininho se você quiser receber as notificações de quando eu postar o vídeo na hora, para você poder ver, saber se é de sua importância, se vai ser bom para ti ou não. Agradeço muito. Obrigado. E fui!